Hércules É o que eu quero Esse rapaz veio conquistar Zero herói sem se planejar Zero herói não está lá Ao sorrir, fez isso nos rios Corações Mas os decorei, eu arrasei Achei vulgar Vida dos guichês e dos cachês A grana vai sobrar Tão rico e famoso Viu quanto a urna fez lucrar Diga, nem a erra foi além Ao amado Hércules, anota 10 com bem Multidões vinham para ver E compraram as peças, manda um peito pra romper Vem, 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 se compra cura Leva a todos a loucura É a coragem em ação Zero herói por aclomação Zero herói que repercutou O que foi mudado? Hércules, Hércules E foi soldado por atores Hércules Que normal! Ele é bravo Sim, igual! Sabor central É Fulis 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 Tchau, tchau.